Bom dia para todos. Eu quero agradecer a presença dos órgãos de comunicação existentes em nossa cidade de Belém. Como temos sempre encontrado esta resposta às nossas convocações de entrevistas coletivas, nos grandes eventos da arquidiocese, e é claro, para a realização do Círio de Nazaré de 2012, aqui se encontram os representantes desses órgãos de imprensa, o que nos alegra muito. E eu agradeço não só a presença aqui hoje, como também toda a cobertura que a grande imprensa tem oferecido ao Círio de Nazaré, sempre e especialmente nesse ano de 2012. E espero que os próximos dias sejam também muito ricos de contato, de diálogo, nas matérias que serão feitas nos diversos meios de comunicação. E, portanto, é nesse espírito de colaboração e de gratidão que nós nos encontramos nesta manhã, que é a última segunda-feira, antes da abertura oficial do Círio de Nazaré, que acontecerá amanhã na Basílica de Nazaré e na Casa de Plácido, para que nós vivamos este evento que marca a prática religiosa e a cultura de nossa região. É interessante que nós temos este grande evento, que antes de ser um evento dos números que agora mesmo serão apresentados, para nós é alguma coisa que é marcante pelo fato de ser um evento de evangelização. Se pensarmos a quantidade de empresas ou instituições, órgãos públicos visitados, cerca de 200 entre empresas e escolas. No ano passado, nós fizemos 161 pequenos sírios. Este ano passamos de 200. O que significa este sírio? A visita da imagem peregrina com uma celebração de bênção, algumas vezes com a Santa Missa. Tudo isso tem significado muito para nós. Nós passamos de 110 mil residências visitadas durante as peregrinações, realizadas desde o mês de agosto. Atingimos em torno de 1 milhão e 700 mil pessoas com essas visitas, com essas 110 mil famílias que foram visitadas. Portanto, é um evento que tem uma significação muito grande do ponto de vista de evangelização. Além dos municípios, dos cinco municípios de nossa arquidiocese, em 19 municípios do Pará são realizadas romarias nazarenas, em 10 estados da federação já se realizam eventos semelhantes ao sírio de Nazaré e também com outros países que são envolvidos neste processo, que para nós é muito importante. Se pensarem que durante as peregrinações do sírio, nós fizemos a proposta da oração do rosário de Nossa Senhora. Foram 90 mil livrinhos das peregrinações impressos. É claro que atingimos mais gente, como eu já disse, o número de famílias. Se formos pensar, somente as 53 Avemarias em cada rosário, em cada parte do terço, 4.770.000 vezes 15, então 71.550.000 vezes a Ave Maria foi rezada nessas nossas peregrinações de agosto para cá. O Pai Nosso, 1.350.000 vezes. É claro que é muito mais, mas nós estamos fazendo essas contas só para dizer o clamor de oração que sobe ao céu, a salve rainha a mesma coisa, a glória ao Pai e as ejaculatórias no final de cada mistério. Só para dizer-lhes que a oração sobe ao céu. Se vocês observarem que cada um dos encontros de peregrinação tem, no mínimo, duas leituras da Sagrada Escritura, além da Bíblia que acompanha cada grupo de peregrinação, mas a Palavra de Deus espalhada, fecundando a vida das pessoas. Portanto, essa é a perspectiva de evangelização do sírio de Nazaré desse ano de 2012. Algo que é muito significativo. Eu tenho encontrado de várias partes do Brasil também a repercussão dos outros bispos que querem conhecer, querem saber esse método nosso de evangelização. De agosto para cá, podemos dizer que a Arquidiocese de Belém está numa grande missão de evangelização. E por isso eu agradeço muito a Deus. E agora passo a palavra ao Kleber, que vai orientar as outras informações, antes daquilo que nós costumamos fazer, que são as entrevistas pessoais que se realizam em cada coletiva. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, como já disse, Dom Humberto, a participação de vocês. Estamos numa semana de sírio. Tantos eventos até domingo, amanhã com abertura oficial, na quarta-feira com o transporte dos carros, o nosso lançamento do livro Retratos do Sírio, no dia 11, a apresentação do manto que Nossa Senhora usará no Sírio 2012, aí na sexta-feira já as nossas procissões. Então, o Sírio está pronto, o Sírio está na rua, seja como preparação, mas também como evangelização. A gente sente no coração das pessoas, ao cumprimentar, um feliz e abençoado sírio, as pessoas já estão se cumprimentando. Enfim, esse sentimento no coração do paraense já está nas ruas, seja na sua parte religiosa, como bem demonstrou Dom Humberto, na parte de evangelização, como na parte cultural, na parte gastronômica, as pessoas já cuidando da casa, já recebendo as pessoas que estão vindo para o Sírio, fazendo o almoço do Sírio, preparando a sua casa para receber a família. Isso tudo nos alegra muito. Então, nós estamos aqui para demonstrar os grandes números do Sírio, tudo aquilo que vai acontecer, as mudanças, os percursos, estimativa de saída, de chegada, enfim. Eu passo a palavra agora para o Senna, para que, junto com a diretoria de procissões, com o Carlos Augusto, começaram a demonstrar esses números para vocês. E depois, nós estaremos aí abertos às perguntas, às dúvidas, a vocês, em geral. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Kleber. Bom dia, Dom Alberto, Guto, Beto e demais amigos da diretoria. Pois é, nós estamos aí às vésperas do Sírio número 220. E, como tem acontecido já nos últimos seis, sete anos, nós estamos agora na segunda coletiva oficial. Automaticamente, essa coletiva está mais voltada, como o Dom Alberto já colocou, para evangelização. Mas não daria para a gente não colocar aqui, em rápidas, pinceladas, a grandiosidade do Sírio, e aí com os números que a gente coloca. O Sírio é o maior evento religioso do mundo localizado. Existe outra romaria que reúna 2 milhões de pessoas num único dia no mundo. E se nós fôssemos somar aqui as romarias nazarenas do Sírio, aí seria brincadeira. Na primeira coletiva nossa, nós fizemos, só de brincadeira para a imprensa, mostramos a somatória. Daí é mais de 5 milhões. Mas nós não fazemos isso aí, até porque, estatisticamente, não é por aí o caminho. Mas é para mostrar que, a cada dia que passa, a cada Sírio, essa grandiosidade das romarias nazarenas, de falar do Sírio, mas eu entendo o Sírio como as romarias nazarenas do Sírio. Então, o crescimento é exponencial. Se nós pegássemos 10 anos de eventos, as coisas quintuplicaram. Teve coisa que aumentou mais de 100%. O traslado, por exemplo, se tinha pouco mais de 100 mil pessoas, ou 50 mil pessoas, nós estamos na casa de 1 milhão de pessoas. Então, sai por aí, três grandes posições que tem na casa de 1 milhão. O traslado, a trasladação, e o próprio Sírio. Eu ia pedir licença, eu vou ter que levantar aqui para a gente projetar aqui alguns números. Vem cá, Guto. Guto. É o nosso primeiro-ministro agora. Vem cá comigo aqui. Vamos lá, Elson. Rapidamente, em rápidas pinceladas, o Dom Alberto já falou da evangelização. É em contexto, não tem o que a gente dizer. As pessoas vêm aqui, Dom Alberto, para o Sírio, 2 milhões de pessoas. Ou na trasladação, ou na... Então, às vezes, vamos para as outras coisas, mas as pessoas vêm para o Sírio. Então, 2 milhões de pessoas estão aqui. Muito bem. Isso aqui é o que o Dom Alberto já colocou. 200 empresas, instituições, 110 mil residências visitadas. Isso sem contato, Alberto, com as imagens que, na verdade, já ficam de um Sírio para o outro. A nossa contabilização, ela começa, na verdade, a partir das imagens que, na verdade, são colocadas. Mas, de um ano para o outro, ficam imagens. Então, esse controle nós não temos no final. Então, de repente, o número de 110 mil residências podem ser bem maiores, e são bem maiores, em função de que nós não temos o controle de todas essas imagens. O que, projetando, daria 1 milhão e 700 mil pessoas, no geral, indo com a imagem da Virgem Peregrina. Bom, a imagem já visitou dois locais, São Paulo e Rio de Janeiro, e também já foi a Portugal esse ano. Não é isso, Kleber? Muito bem. Vamos em frente. É isso. Muito bem. 19 municípios do Pará. Esse ano entrou... Era 18, ano passado, esse ano do Carajás entrou, esse ano, com o Sírio. Então, é mais um município até o Sírio. 10 estados da federação e três países já fazem o Sírio de Nazaré. Vai em frente. Muito bem. Esse espetáculo, que é o maior espetáculo da terra localizada, como nós já falamos, ele tem um custo para que ele possa ser realizado. Esse ano, o custo do... Vai, Elson. Esse ano, o custo do Sírio, na verdade, foi de quase 3 milhões de reais, um pouco menos de 3 milhões de reais. 2.646.000 reais, faz um crescimento de 6,03% em relação ao ano passado. Ou seja, um trabalho muito forte da diretoria no sentido de equilibrar esses custos desse grande espetáculo de fé com a inflação. A inflação está em torno de 5,5% e o Sírio ficou muito parecido com a inflação, muito embora tivesse despesa, que subiram muito mais de 10%. Então, foi uma luta muito grande, que é uma luta, no outro dia depois do Sírio, para que essas arrecadações que vão dar despesa no final possam ser fechadas. Então, a diretoria bate de porta em porta, o Dom Alberto vai junto, se pede daqui, se pede dali, para que, na verdade, esses custos possam ser fechados. É um trabalho de Jó. Muito bem, mas conseguiu-se fechar com 2.646.500 reais, 6,05%. Mas, em compensação, o que é isso aqui? Assim, turistas. Aí começa, na verdade, o outro lado da história. Então, esse evento, que custa quase 3 milhões de reais esse ano, para esse ano aqui, nós estamos esperando um trabalho feito pelo Diese, Setúr e Paratur, cerca de 76 mil turistas são esperados. Esses turistas aqui são turistas nacionais. 5% desses turistas são turistas de exterior. Então, cerca de 76 mil turistas. Em relação ao passado, quase 6% de crescimento no volume de turistas. Vai, Ebson. Que estão deixando aqui, aproximadamente, 28 milhões de dólares, ou alguma coisa parecida com 56, quase 60 milhões de reais. Esse é o custo dos turistas, deixando aqui na cidade. E aí nós temos que ter todo um trabalho do Estado, no sentido do turismo, para levar esses turistas mais longe. Vamos em frente. Muito bem. E esse é o lado bom da história. Porque o Sírio de Nazaré, além de evangelizar e é em contexto, ele também gera riqueza e renda para o Estado. A estimativa nossa para esse ano é de um crescimento, aliás, de 850 milhões de reais, aproximadamente, de impacto. Então, o efeito sírio na economia, você tem um custo de cerca de 3 milhões de reais, mas o que ele traz para a economia do Estado do Pará é incomensurável. Quase 850 milhões de reais, envolvendo todos os setores econômicos. Indústria, comércio, serviço, dentro do serviço, o turismo, a agricultura, a história do pato, da maniva, da venda do açaí, nessa época. Bom, tudo aquilo que envolve alimentação está dentro da agricultura. Então, a somatória de todos esses fatores econômicos dá o impacto do sírio na economia. E isso gera, além de gerar riqueza, gera emprego. A estimativa do Diez é de que, no sírio de Nazaré, cerca de 70 a 80 mil pessoas estejam ocupadas com o sírio. Automaticamente, 95% desses empregos são empregos informais. Mas quem nos dera que nós tivéssemos sírio todo mês? O Kleber não gosta muito disso, porque daria um trabalho gigantesco, mas é para mostrar o seguinte, que o efeito sírio ele traz uma economia muito forte para todo o Estado, movimentando tudo e gera muito emprego também para todo mundo. Vamos em frente. Muito bem. Essa parte aqui é a parte do Guto. Bem, bom dia a todos e todas. Vamos falar um pouco das nossas processões e das entidades que estão envolvidas na Organização de Segurança do Sírio. Nós temos todas as entidades aqui relacionadas, totalizando 25.638 pessoas que trabalharam nesse sírio 2012. Vale a pena ressaltar que esses números, vamos dar, como por exemplo, da Polícia Militar, não quer dizer que nós teremos 4.800 policiais durante a salvação do sírio, mas sim a somatória de todas as romarias, bem como do ciclo vermelho e assim todos os órgãos estão somando aos que vão trabalhar nas romarias. Sendo que os únicos que se mantêm são a diretoria da festa, que são os mesmos que trabalharam nelas. O primeiro nosso evento é o traslado para Nanindewa no dia 12 de outubro, na Basílica. Com início, nós teremos uma missa às 7 horas da manhã, após teremos uma pequena homenagem na escadaria da Basílica e conseguido às 8h30, com a previsão de chegada às 20h30 na Igreja Matriz de Nanindewa. Como é um feriado, nós estimamos que seja cada vez maior essa procissão. O segundo evento é a Romaria Rodoviária, no dia 13 de outubro, com saída da Igreja Matriz Nanindewa, horário de início às 5h30, e término às 8h, 8h da manhã, em Coraci. Terceiro evento, a Romaria Fluvial, no mesmo dia 13 de outubro, com saída do tapete de Coraci, às 9h, e horário término às 11h30, na Praça Pedro Teixeira. Quarto evento, a Moto Romaria, data no dia mesmo 13 de outubro, com início na Praça Pedro Teixeira, às 11h45, e término às 12h35, no Colégio Gentil e tem cor. Quinto evento, a trasladação, 13 de outubro, com saída do Colégio Gentil às 17h30, horário de término às 23h, na Catedral da Sé. A missa começa às 16h, no Colégio Gentil. Já o nosso sexto evento, já a nossa Procissão Maior do Sírio, começando com uma missa às 5h da manhã, na Catedral da Sé, previsão de saída às 6h30, e o término às 12h, na Praça Santuária. O sétimo evento é a Ciclo Romaria, já no final de semana posterior ao do Sírio, no dia 20 de outubro, com saída e chegada na Praça Santuário, o horário de início às 8h, e o término às 10h30. O oitavo evento, a Romaria da Juventude, que terá no dia 20 também, por parte da tarde, às 16h, tendo início na Catedral da Sé, horário do término às 19h30, na Praça Santuário. Nesta Romaria, nós teremos uma missa às 13h, e tem a seguinte importância, em virtude de estar presente a Cruz Missionária e o ícone de Nossa Senhora, que são relíquias do nosso Vaticano, estarão presentes nessa posição, em virtude da Jornada Mundial da Juventude, que será realizada em 2013, no Rio de Janeiro. Nós teremos nesta Romaria dois shows, um primeiro após a missa na Catedral da Sé, um show grande com a banda Anjos de Resgate, e um outro show na chegada para o Santuário com o Ministério de Adoração e Vida, também em função desta Cruz Missionária que estará presente e também do ícone de Nossa Senhora. Nosso nono evento, no dia 21, no domingo posterior ao Sírio, o Romaria das Crianças, saída às 8h, previsão de chegada às 10h30, à Praça Santuário. Nosso décimo evento, o antepenúltimo evento, o penúltimo evento, quer dizer, com data dia 28 de outubro, com início na Santa Casa de Misericórdia na Generalíssima com a Oliveira Belo, horário de saída às 8h, previsão de chegada às 9h20, na Praça Santuário. E o nosso último evento, o Recírio, no dia 28 de outubro, local de início na Praça Santuário, às 7h da manhã, previsão de chegada às 7h45, no Colégio Bintencu, sendo que a missa do Recírio será às 6h da manhã na própria Praça Santuário. Agora vamos falar um pouco das principais alterações nos percursos das romarias. as únicas romarias que todo o ano são percursos totalmente diferentes dos outros anos é a Romaria da Juventude, que será, esse ano, sairá da Catedral da Sé até a Praça Santuário, e a Procissão da Festa, que este ano sairá da Santa Casa até a Praça Santuário. No ano passado, a Romaria da Juventude saiu da Igreja Santa Maria Gorete, no bairro do Guamá, até a Praça Santuário, e a Procissão da Festa saiu da Comunidade de Santão de Maria Zacaria, na Boa Ventura, com o Novo de Janeiro, para a Praça Santuário. Essas processões que terão essa alteração terão os seguintes itinerários, saindo às 16h da Romaria da Juventude, Catedral da Sé, a Rua Padre Chapanhar, Avenida Portugal, 16 de novembro, Conselheiro Furtado, Roberto Camelier, Muduro Cus, Quintino, Avenida Nazaré até a Praça Santuário. A Procissão da Festa sairá às 8h, da Santa Casa, esquina da Oliveira Belo, com a Generalíssimo, Avenida Generalíssimo Deodoro, Avenida Nazaré e Praça Santuário. Muito bem. As 16h Romarias, e esse é o resumo final, vamos lá, vai, Everson. Cada um tem um horário, automaticamente, essa é a grande pergunta que é feita, em termos de duração. O traslado são 55km, que é maior das Romarias, e em termos de tempo de duração, também é o maior. 12h de Romarias. A Romaria Rodoviária, com 24km, o Sírio de Nazaré, em si, tem 3,6km, nós estamos estimando em 5h30min, vocês viram lá, a estimativa nossa para esse ano, para o Sírio, por exemplo, está às 12h. Automaticamente, quem leva o Sírio são os Romeiros. tudo se faz, a diretoria trabalha, a igreja trabalha, todos nós trabalhamos para que o Romero tenha uma caminhada perfeita e chegue em um tempo hábil. Então, a estimativa nossa é de chegar em torno de 12h. Ninguém está amarrando que é 12h, pode chegar a 12h30min, pode chegar a 1h da tarde, pode chegar a 10h30min, ninguém vai querer que chegue a 10h30min, porque isso não é muito cedo, não é, Cléber? Mas é em torno de 12h. Se nós pegarmos os últimos 3 anos, por exemplo, o Sírio chegou em torno de 12h. 12h15min, 12h30min, em torno por aí de 12h. Foi isso. a gente fez a estimativa com base também nesse percurso que estão sendo feitos. Muito bem. Vai lá, Elson. Sobe. Quando o Cléber passar a mão do Dom Alberto, no dia 29 de outubro, encerrando no Recírio, o Sírio de Número 220, a Virgem de Nazaré terá percorrido a maior jornada da história dos Sírios. Nunca a gente foi tão longe. 130 quilômetros e 400 metros em quase 40 horas de Romarias. Tem acontecido nos últimos 2 anos, a nossa mais de erro tem sido de menos de 10%, Dom Alberto. Então, vamos esperar que de novo a gente consiga ter o mínimo de acerto. Sobe, Elson. O ano passado, nós fizemos as 11 Romarias em 130 quilômetros e 300 metros, subiu um pouco mais porque a Romaria da Juventude tem uma distância maior esse ano. e o total de tempo foi de 39 horas. Isso aqui é o realizado. Tinha uma estimativa maior, mas o realizado foi de 39 horas. A nossa estimativa para esse ano é de 39 horas e 25 minutos. Muito bem. Então, o que vocês observam aqui? Do ponto de vista geral, tudo está sendo feito. A gestão, a evangelização, temos tudo para fazer, novamente, o maior sírio da história. Vamos torcer que, na verdade, nós consigamos fazer isso outra vez. Vamos em frente, Elson. Rapidamente. Isso aqui são as participações de turistas e romeiros no Sírio. O traslado, 1 milhão e 200 mil pessoas. Bom, tem gente que acha que tem até mais. Nós estamos com bastante cuidado nisso aí. Isso é cálculo científico, ninguém está brincando com cálculo, porque é fácil de ser desmentido. A estimativa nossa é de 1 milhão e 200 mil pessoas. A Romaria Rodoviera, 200 mil pessoas. A Romaria Fluvial, 50 mil pessoas. Já saiu até a estimativa da Capitania dos Potos de que, esse ano, nós podemos ter cerca de 500 embarcações. O capitão disse para nós que seria entre 400 a 500 embarcações. A imprensa já anunciou 500 embarcações. O cálculo que nós fazemos é de pessoas nas embarcações, em média, e pessoas que ficam na escadinha do Cardioporto e também na saída de lá de Coraci, em torno de 50 mil. A Motor Romaria, nós estamos estimando 40 mil pessoas. A informação dada a nós pela Federação dos Motoqueiros é de que, esse ano, nós estamos a ter cerca de 15 mil motos. 15 mil motos. Eu ia até pedir depois para o Guto falar um pouquinho dessa história da Motor Romaria, que há uma preocupação da diretoria com a Motor Romaria. Uma preocupação só. Mas são 15 mil motos. Se todo mundo levasse duas pessoas nas motos, só aí já seriam 30 mil. Mas quase 80% levam duas pessoas. Mas tem as pessoas que ficam assistindo na saída da escadinha e ao longo do trajeto, até chegar no Colégio Gentil Bitecô. Então, nós estamos expondo cerca de 40 mil pessoas. A trasladação. Nós subimos esse ano, era 1 milhão e 3 anos, passamos para 1 milhão e 400 mil pessoas. Está 600 mil pessoas a menos do que a estimativa do Sírio. E vamos para o Sírio, Everson. Cerca de 2 milhões de pessoas. Eu podia estar botando aqui, nós podíamos estar botando aqui 2 milhões e 100 mil pessoas. Mas isso aí, do ponto de vista macro, os 2 milhões é maior do que os 2 milhões e 100 mil pessoas do ponto de vista macro. Então, o número está carimbado, então é cerca de 2 milhões. Então, esse é o número geral que a gente tem. Vai em frente. Agora, é com o Kleber, com o Dom Alberto. Como o Senna colocou aí no slide para vocês, aqui é mais até um agradecimento, mais do que a conscientização. Eu acho que o trabalho que a imprensa fez, dando a mão à arquidiocese e à diretoria da festa no passado, tirou aquela mística que o povo tinha em que, cortando a corda, a imagem peregrina, a berlinda, chega mais rápido à basílica, quando o efeito é o inverso. Quando a corda é cortada, além de você interromper a fé daquele que quer pagar a sua promessa, puxando a berlinda até a praça santuário, você, ao cortar, o promesseiro ao cortar, ele tira a tração da corda que foi projetada para cada núcleo, cada estação, ter força de puxar os seus 50 metros, quando ela é cortada, esta tração fica totalmente inutilizada, totalmente interrompida, sem contar o desrespeito com aquelas pessoas que querem pagar a sua promessa, como já falei. Então, aqui fica mais um agradecimento à imprensa. O Dom Alberto vai falar um pouco mais do momento da... como funcionará o momento da chegada, mas aqui fica o nosso agradecimento pelo trabalho que a imprensa vem fazendo, doando o seu horário, divulgando não só nas TVs, na rádio, e agora até no jornal, a nossa campanha, fazendo com que o promesseiro, o turista, o devoto, fique consciente da importância da chegada da corda, a importância desse momento de fé do promesseiro que espera o ano todo para este momento, para ele puxar a corda, pagar a sua promessa, que vai do solar da beira do momento do atrelamento até a chegada no Colégio Santa Catarina. Muito obrigado. Eu posso dizer-lhes que o efeito no ano passado foi muito positivo. A ideia que tivemos de, quando chega ali no Manuel Pinto, eu atravesso toda a multidão para chegar antes ao Colégio Santa Catarina, a primeira experiência foi a alegria das pessoas que estavam no sírio quando eu podia passar e cumprimentar a todas. É esta experiência de muita comunhão, de muita união com o povo todo que estava no sírio. Depois chegar ali e com padres e diáconos fazer a bênção quando as pessoas cortam a corda, mas já no final eu vi muitos efeitos posteriores de alegria e de agradecimento de tantas pessoas que estavam no sírio. Tenho a certeza de que nós daremos um passo muito significativo, muito grande neste ano para que cheguemos realmente até o Colégio Santa Catarina sem o corte precipitado da corda. Além desse desejo nosso de que corresponde muito mais à piedade das pessoas, mas temos também os graves motivos de segurança e nisso temos o apoio das forças de segurança, polícia militar e outras instituições que nos ajudam a criar essa consciência e a vigiar. Realmente é um milagre que no sírio não aconteça qualquer coisa grave com as pessoas, também estamos debaixo do manto protetor de Nossa Senhora e nós agradecemos a Deus e a oração da Virgem Maria junto de Deus por isso. Eu quero só observar que nós temos quando eu falei de números imaginem que nós colocamos na rua 800 mil cartazes com o tema do sírio ao pai por Cristo no Espírito Santo com Maria e do jeito de Maria. Então foi muito importante do ponto de vista de comunicação extremamente significativo. Depois uma outra coisa a Romaria da Juventude este ano vai ser única porque ela corresponde à preparação da Jornada Mundial da Juventude. Quero dizer-lhes um dado muito significativo. Só uma das agências de viagem eu recebi uma comunicação que para a época da Jornada Mundial da Juventude uma das agências já tinha mil passagens reservadas no ano passado para a presença de Belém na Jornada Mundial da Juventude. só uma das agências soube que pessoas que procuram fretar ônibus porque muitos vão de ônibus também já não se encontra ônibus disponíveis para o período da Jornada Mundial da Juventude para serem fretados nessa viagem. Já estamos em contato com o governo do Estado do Pará teremos porque a organização da Jornada vai nos facultar isto nós teremos lá uma área com algumas tendas que expressam exatamente a nossa devoção e a nossa cultura paraense durante a Jornada Mundial da Juventude além da dimensão religiosa nós também lá no Rio de Janeiro queremos tornar presente o nosso jeito de ser a nossa vida em Belém e no Pará portanto a Jornada Mundial da Juventude tem um ponto fortíssimo de preparação com esta Romaria da Juventude no dia 20 a cruz da Jornada Mundial e o ícone de Nossa Senhora durante o mês de novembro percorrem os dois estados do Pará e do Amapá todas as nossas dioceses e nós teremos a chegada aqui em Belém no dia 18 vindo de Macapá e a cruz passará percorrendo as várias regiões da Arquidiocese no dia 18 depois do dia 19 e no dia 20 estará na Catedral para nós fazermos esses eventos que foram descritos agora mesmo muito obrigado a vocês e que nós caminhemos juntos nesses dias do Sírio muito obrigado estamos à disposição para as perguntas